A Secretaria de Saúde de Birigui retomou os arrastões emergenciais de combate ao mosquito Aedes aegypti. Repórter Jéssica Tábuas está na cidade e ao vivo tem os detalhes pra gente. Tábuas, conta pra gente qual que é a ideia de toda essa ação. Bom dia pra você. Oi, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a ideia, o motivo dessa ação é justamente combater o mosquito Aedes aegypti, de transmissor da dengue, da zika, da chikungunha e também da febre amarela. E claro, reduzir os casos das doenças aqui no município. Bom, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Birigui decidiu retomar aí os arrastões justamente pra reduzir, né, esses casos, como eu disse, e também devido ao último lira que novamente apresentou um resultado preocupante, viu, Casa Grande? E sobre isso eu vou conversar agora com o Marco Antônio, que é educador de saúde aqui do município. Marco, bom dia pra você. Bom, o resultado do lira trouxe realmente uma preocupação aí pras autoridades de saúde, por que motivo? Exatamente. Nós tivemos o lira no período epidêmico, no começo do ano, nós fazemos o primeiro lira, que é o levantamento do índice de infestação do Aedes, e o índice nosso deu 10,2, foi um índice preocupante, e nós então imediatamente desenvolvemos ações de trabalho. E agora, depois de três meses, fizemos então o lira do mês de abril. E o lira do mês de abril, embora tenha abaixado 3,2 do índice, que é bom, mas ele ainda é preocupante, porque nós estamos com 6,9. E nós precisamos reduzir esse índice pra chegar, pra nós ficarmos, assim, satisfatoriamente dentro desse índice. Então a gente tem que desencadear algumas ações que nós estamos desenvolvendo aqui no município de Birigui. Oi, fala um pouquinho sobre esses trabalhos que vão ser feitos pra combater o mosquito. Exatamente. Nós temos uma frente de trabalho muito grande, as nossas visitas casa a casa, com retirada de criador nos nossos arrastões, onde os terrenos, as casas, os imóveis, igrejas, barracões, nós vamos visitar todos eles, fazendo a retirada desse tipo de material. Vamos fazer o monitoramento através do alerta e mobilização com as escolas, creches, escolas, igrejas. Nós vamos visitar todos esses locais, pra que a gente possa fazer com que o índice de infestação abaixe. Também é importante falar das boaxarias, ferrovelhos, que também vão ser visitados por uma equipe especial, pra que a gente possa reduzir esse índice. Nós vamos trabalhar na cidade toda, pra que nós possamos abaixar os criadores potenciais. Nós diminuindo os criadores potenciais, nós vamos diminuir a infestação do mosquito na cidade de Birigui. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. E olha, Casa Grande, só pra ressaltar, esse trabalho é extremamente importante, porque em 2015, Birigui registrou uma epidemia de dengue, sete pessoas morreram. Em 2016, duas mortes foram registradas. No ano passado, nenhuma, então, pra essa estatística continuar zerada. É preciso a colaboração de todos. A gente volta com você.